Acordar 6 horas da manhã, pegar ônibus, ir andando debaixo do sol quente, almoçar fora sem ter onde descansar, receber ordens e até humilhações e não poder falar nada, apenas ouvir, pelo fato de depender do emprego, ficar até as 18 horas cansado e voltar pra casa exausto, sem vontade de fazer nada. Bom, essa aí era a minha realidade, eu trabalhava como empregado e normalmente era essa minha rotina que eu fazia, todos os dias, de segunda a sexta, mas antes de alguns falarem que eu vou cuspir pra cima, realmente, eu não volto nunca mais a ser empregado. Mas por que eu decidi empreender pela internet? Porque na verdade, eu queria buscar mais qualidade de vida, a qualidade na qual eu poderia ficar perto da minha família, eu poderia fazer o que eu quiser e na hora que eu quiser, e sem ter ao menos ninguém mandando em mim, nem mesmo o estado, porque eu sou formado em direito e possivelmente eu ia ser um funcionário público, se caso eu quisesse ingressar nos órgãos públicos através de concurso público, só que eu não queria essa vida pra mim, eu não gostava em me tornar um advogado futuramente, eu sou bacharel em direito, se você já me acompanha aqui no meu canal, então essa foi um dos principais motivos de buscar e empreender pela internet. Mas, por que eu estou falando isso pra você? Porque eu me aposentei, na verdade eu aposentei a minha carteira de trabalho aos 29 anos, esse é o tema desse vídeo, na verdade desse podcast aí que eu quero falar pra vocês. Bom, eu queria dar mais ou menos uns 6 passos, né, pra vocês estarem acompanhando como seria se tornar e ter sucesso na internet. Eu queria falar pra vocês que primeiramente, o primeiro passo, é que você tem que querer e fazer mudar. Como assim? Pra ocorrer uma mudança, é necessário você querer e fazer mudar. Não adianta você querer mudar e não querer fazer nada. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é você desejar e buscar essa mudança, colocar em ação, tá ok? E o segundo passo seria você saber onde deseja chegar. Uma das coisas que eu tinha na minha vida é que eu queria me tornar independente financeiramente e também dar uma qualidade de vida melhor pra minha família e também pra minha futura família quando eu estiver a minha mesma. Então, a primeira coisa é depois do desejo de querer mudar, eu deveria saber onde eu queria chegar. Então, esse é um grande ponto que muitas pessoas erram ao começar a empreender, porque ela começa a empreender, só que não sabe onde ela quer chegar. Então, é muito importante você saber onde você vai querer chegar. Você vai querer ganhar quanto? Você vai querer ter qual estilo de vida pra sua vida? Será que você realmente quer trabalhar pela internet e se tornar um empreendedor digital? E estar trabalhando direto da sua casa, estar no conforto do seu lar, trabalhando junto com a sua família? Ou você é uma pessoa que tem um perfil de querer sair de casa, estar trabalhando fora de casa, recebendo ordens? Depende muito do que você quer pra sua vida, né? E o terceiro passo seria você trabalhar a sua mentalidade, né? Tirar aquelas crenças limitantes. Eu achava, quando eu era um pouco mais adolescente, até um pouco mais da minha juventude, eu achava que eu era incapaz e até mesmo burro. Porque eu achava que eu não tinha capacidade de fazer nada, eu não ia me tornar uma pessoa boa. Mas, na verdade, tudo isso estava na minha cabeça. Hoje, eu tenho sucesso. Hoje, eu posso falar e bater no peito e falar assim, eu conquistei com as minhas forças. E, é claro, com a graça de Deus, que eu acredito muito nisso daí. Eu não sei quais são as suas crenças, mas eu posso falar que isso, sim, foi uma ajuda também superior, né? E, também, outra coisa, é que você tem que parar de querer também tudo de mão beijada, tá? Essa é uma das coisas que eu aprendi na vida. Eu não tive facilidades. Muitos de vocês podem achar que o Diogo nasceu em berço de ouro, mas não, na verdade, não. Eu tive que lutar muito, né? Eu pegava ônibus, seis horas da manhã, acordava cedo. Eu buscava crescer na vida e eu nunca tive nada de mão beijada. E eu sabia disso, que eu não deveria buscar esse tipo de vida, que as pessoas dão coisas de mão beijada. E, também, parar de ser vitimista, né? Esse é um dos problemas das pessoas que têm esse complexo de vitimismo. Como assim, complexo de vitimismo? É achar que o mundo inteiro deve pra ela, que as pessoas devem tratar ela bem, devem dar coisas pra ela. Tudo deve pra ela. Então, isso é um estilo de vida de pessoas que não têm sucesso na vida. Ela sempre vai se fazer de vítima. Vítima da sociedade, vítima até mesmo da questão social. Eu entendo tudo a questão de que é a raça, sabe? Eu entendo tudo isso, mas muitas pessoas se limitam nessas crenças limitantes e não conseguem evoluir através disso. Então, pare de fazer vitimismo e vai pra cima, que você vai crescer sim, tá? E, o quarto passo seria que você deverá saber que haverá tropeços na sua vida, né? E, depois, você vai alcançar a sua vitória. Na verdade, no final desse podcast aí, eu vou falar mais uma, tá? E, então, sim, você tem que saber que você vai ter a vitória na sua vida. No começo, claro, tudo é difícil, né? Tudo o que você perceber aqui na sua vida vai vir inicialmente de forma muito difícil. Você sabendo disso, você vai pegando o jeito das coisas. Você vai sabendo que vai aplicando de uma forma no piloto automático mesmo na sua vida. Você vai saber que quando você aprender a metodologia, as estratégias, você vai começar a aplicar de uma forma automática na sua vida, né? E, é dessa forma que você tem que saber que no começo é difícil, porém, depois você vai acostumar e até mesmo se tornar especialista em determinado assunto, tá? O quinto passo seria que você estude apenas uma metodologia. Ache apenas um modo de estudar. Não saia procurando um monte de canal no YouTube aí, assinando um monte de lista de e-mail no qual eu fazia isso no começo também, né? Siga apenas uma, uma metodologia. Se você gosta da minha metodologia no meu canal, que eu explico pra vocês aqui, beleza. Mas se você não se, é, acha que você não se identificou com a minha metodologia, então ache um que é a sua cara, uma que explique melhor pra você, né? Que você se identifique com esse canal ou com esses vídeos com algum professor ou algum profissional na área, né? Mas não caia no erro de querer abraçar tudo e querer saber de tudo. Ninguém sabe de tudo na vida. Você apenas pode se tornar um especialista em determinado assunto. Isso sim, mas não saber de tudo na vida, né? E o sexto passo seria a escolha única de estratégia. Aqui no meu canal eu falo sempre das minhas estratégias, que no qual a principal é o YouTube. Eu falo pra vocês e vocês quiserem ver também, tem algumas coisas que eu falo sobre o YouTube aqui também, que eu explico como trabalhar com essa plataforma. E é claro que hoje, o que eu conquistei, o que eu tive sucesso, é porque eu consegui abrir mais leque para os outros estratégias. Assim, por exemplo, quando eu comecei a ter sucesso no meu negócio, no caso que eu estou falando aqui pra vocês, no YouTube, eu comecei a ter sucesso, comecei a ganhar dinheiro com isso, e depois eu comecei a ter mais tempo para aplicar em outras coisas. Se é o que vocês estão entendendo. Então, assim, fique bom em uma única coisa, e depois você passe para outra, né? Então, no começo, eu foquei no YouTube. Então, depois você pode, tendo resultados nessa primeira estratégia sua, você pode ampliar para outras estratégias, e assim você ampliar os seus ganhos, tá? E esse sétimo, que é no caso que eu falei pra vocês, uma outra dica, né, bônus pra vocês aí, que a teoria é muito boa, mas a prática é o que vai dar resultado. Muitas pessoas não entendem isso. E eu sempre digo para os meus clientes, para você até mesmo, para a minha audiência, que coloque em prática tudo o que você aprende. No começo, eu cometi um grande erro. É querer estudar tudo e depois colocar em prática. Ou seja, eu ia trabalhar duas vezes. O primeiro trabalho é estudar tudo, e depois, o segundo trabalho é aplicar e estudar ao mesmo tempo, porque eu tinha que revisar para colocar em prática, né? Porque tudo era novo, eu não conhecia tudo. Então, eu tinha que revisar para depois colocar em prática. Então, por que você não faz um trabalho único? Estuda e coloca em prática, entendeu? Aplica o que você está estudando, o que você está buscando. Quando eu percebi que estava fazendo tudo errado, aí depois eu comecei a colocar tudo certo, né? E hoje eu levo essa metodologia na minha vida, que quando eu tiver algum treinamento, se vocês não sabem, eu constantemente compro treinamentos para poder aplicar em meu negócio. Não é só porque eu já tenho sucesso, eu não tenho que estudar. Sim, eu tenho que estudar constantemente, né? Se eu, por exemplo, eu quis me tornar um pouco mais especialista em YouTube, eu comprei um outro curso de YouTube, entendeu? Não comprei só um curso de marketing digital, digamos assim. Eu comprei outros cursos também, né? De Facebook e dentre outras coisas. Então, assim, dá sim. Comecei a ter resultados a partir do momento que eu comecei a estudar e aplicar, tá? Então, se você queira dar mais um passo além também e ser uma pessoa de sucesso trabalhando na internet, essa aqui foi uma história, né? De motivação para você e saber quais são os passos de sucesso que eu aposentei a minha carteira de trabalho aos meus 29 anos. Nunca mais eu quero me tornar empregado. E se você queira também seguir essa jornada também e trabalhar exclusivamente pela internet, trabalhar online, então eu vou deixar para você um link do treinamento que eu fiz. Alguns vão achar, na verdade, ah, tá querendo vender, não. Mas não, pessoal. Esse foi o caminho que eu encaminhei mesmo. Eu comecei a fazer um treinamento e comecei a colocar em prática. É igual eu falei lá em cima. Você tem que estudar e colocar em prática. Esse é um dos segredos que eu posso falar para vocês, tá? Então, eu vou falar para vocês qual foi o treinamento que eu fiz. Foi o Fórmula Negócio Online, que é o que eu constantemente indico para vocês aqui, tá? Que, no caso, está em promoção. Que é o de 497 por 297 nessa Black Friday, tá? Se vocês queiram iniciar de uma forma profissional e queiram dar um passo além e se tornar uma pessoa que trabalha exclusivamente pela internet, até mesmo no conforto da sua casa, eu vou deixar o link aqui na descrição e assim você possa estar também, né? Adquirindo o mesmo treinamento que eu busquei, conhecimento e tenho hoje resultados definitivos. E eu sou um profissional na área, sem dúvida alguma, tá? E também, se você está assistindo esse vídeo até o final, eu deixarei também um presente para você. Se você adquirir esse treinamento também, que é o Fórmula Negócio Online, de 497 por 297, eu estarei dando os meus 16 bônus, para que você possa estar estudando também como um complemento. Seriam 16 bônus de vídeo-aulas e também e-books, tá? E eu estarei dando que esse, normalmente, esse material que eu dou, eu vendo por R$400,00. Então, praticamente, você vai estar economizando R$600,00 também, tá? Que é, no caso, os R$200,00. Do treinamento Fórmula Negócio Online e você vai estar ganhando mais R$400,00 dos meus e-books e vídeo-aulas, tá? São materiais complementares para o seu negócio online. E assim você pode estar aplicando também. Bom, é isso aí, galera. Eu quero deixar para vocês essa dica aí, como eu aposentei a minha carteira de trabalho aos meus 29 anos. E eu espero que você também, se você está buscando esse estilo de vida, esse estilo de vida de trabalhar pela internet, você possa também buscar e ter esse sucesso nos negócios online, tá ok? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo em podcast, em áudio, estar conversando com vocês, você possa dar um like aqui embaixo também para que eu possa entender que você gostou desse vídeo. E deixe também algum comentário aqui abaixo para que você possa compartilhar o que você queira também ouvir aqui no meu canal sobre algum determinado assunto. dependendo da quantidade de pessoas, eu posso fazer também esse tipo de assunto, tá ok? E se é a primeira vez que você está visitando o meu canal, esteja se inscrevendo também no botãozinho vermelho abaixo aí para você se inscrever. E também lembrando, tira o sininho cinza ao lado para você estar recebendo 100% das notificações. Então, eu fico por aqui. Lembrando, clica no link abaixo aí para que você possa adquirir o treinamento de R$ 497 por R$ 297 nessa Black Friday do treinamento que eu fiz o Fórmula Negócio Online para ter sucesso nos negócios online. E lembrando, se você adquirir com o meu link, eu vou estar aí dando meus 16 bônus com videoaulas e e-books que chegam no valor de R$ 400, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Ficam com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho